E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo estarei homenageando e ao mesmo tempo falando um pouco da história de um console que foi maior sucesso na sua geração, superando muitos concorrentes daquela época. Um videogame que lançou jogos maravilhosos como Donkey Kong Country, Super Street Fighter 2, Super Mario World, Super Mario RPG, Tartarus da Ninja. Você já sabe qual o console que eu estou falando. É, é do Super Nintendo, Super Famicom, Super NES. Fale como quiser. Me merece essa homenagem. Hoje você vai ficar sabendo um pouco da história desse console e de alguns jogos aqui nos Caçadores de Game, agora. Come in, Mr. EJ. Come on! Come on! Come on! O Super Nintendo foi lançado no dia 21 de novembro de 1990 no Japão, dia 13 de agosto de 1991 nos Estados Unidos, dia 11 de abril de 1992 na Europa e finalmente em 1993 no Brasil. Foram lançados três versões diferentes, a japonesa, a americana e a europeia. A Nintendo até tentou fabricar esse CD-ROM para o seu console, mas devido a brigas com a Sony, esse acessório nunca chegou a ser lançado. É, infelizmente. Outro acessório criado para o Super Nintendo foi um mouse, muito parecido naqueles que usamos no computador. Ele foi lançado no Japão com o nome de Super NES Mouse, dia 14 de julho de 1992 e na Europa 10 de dezembro de 1992 também. No Brasil foi lançado em 1993. Com ele você poderia fazer desenhos e até mesmo criar músicas. Outro acessório também lançado para o Super Nintendo foi a Super Scope. Ela foi lançado em 1992 na Europa, parecia uma bazuca. Ela não foi muito conhecida, principalmente no Brasil que foi muito pouco divulgado. Motivos foram muitos. O primeiro, que foi muito pouco jogos lançado para ela. O mais conhecido era o Yoshi Safari. Embora tinha sido uma ideia muito boa, a Nintendo não obteve o sucesso esperado. Visto que apenas 11 jogos foram lançados para a bazuca. Esse acessório permitia que você jogasse cartucho de Game Boy no Super Nintendo. Ele foi lançado em 1994. Os jogos de Game Boy apareciam reduzidos na tela da televisão, mas ele tinha capacidade de botar cores e até melhorava o áudio do jogo. Enquanto o Mega Drive da Sega lançou vários acessórios para permanecer vivo na quarta geração. Como o Sega CD, o Sega 32X, transformando o seu console em uma verdadeira torre. A Nintendo lançou um chip chamado Super FX, que deixaram os jogos bem melhores do que eram. O Super FX talvez fosse o chip mais poderoso que os jogos receberam. Ele conseguia executar funções que o processador principal do Super Nintendo não era capaz. O chip foi usado principalmente para criar mundos em 3D com polígonos reais. Ele poderia melhorar até jogos em 2D. Donkey Kong Country é um jogo de plataforma em 2D. Desenvolvida pela Haren, estelando o personagem Donkey Kong. O jogo foi lançado no Super Nintendo em 1994. Após uma intensa campanha publicitária, a versão original para o Super NES vendeu mais de 9 milhões de cópias. Fazendo deste o segundo jogo mais bem vendido para a plataforma. Esse jogo com certeza é um dos melhores títulos do Super Nintendo. Um dos jogos mais vendidos para o console. E também uma continuação do Super Mario World. Essa continuação é só no título do game. Pois a história em si não tem relação nenhuma com o primeiro jogo. Até porque em Super Mario World 2, o jogo conta a história de como Mario conheceu Yoshi. Ou seja, a história se passa antes de Super Mario World. E o nosso protagonista Mario ainda era um bebê chorão. Apesar de ser de 1995, nessa época já havia muitos jogos com gráficos excelentes. E esse jogo impressionou a todos. O Super Mario World era um jogo de plataforma desenvolvida e publicado pela Nintendo. Como um título que acompanhava o console Super Nintendo. O jogo se tornou um enorme sucesso crítico e comercial. Sendo considerado o mais bem vendido da plataforma. Com 20 milhões de cópias vendidas. No mundo todo. F-Zero é um jogo de corrida futurista para o Super Nintendo. Lançado pela Nintendo em 1990. O jogo tem naves ao invés de carros. Um videogame que nunca vai ser superado por nenhum outro. Um videogame que fez juízo ao seu nome. Super Nintendo. É, você é super sim. Super em tudo. Que marcou gerações, inclusive a minha. Com jogos maravilhosos. Super Nintendo. Por isso, eu presto essa homenagem para você. Fica aí com um jogo que marcou muitas gerações. E marca até hoje. Super Mario World. Valeu Super Nintendo. Super Nintendo. Tchau. 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 Tchau.